salve salve galera beleza bom por aqui na área é claro né galera Rodrigo Gamer sempre trazendo novidades informações aí né sobre atualizações gameplays lançamento de jogos então se você tá gostando curtindo o canal vai deixando seu joinha no vídeo de hoje olha aí pessoal ó novidades aí do World Truck muitas novidades estão se prepara você tá assistindo esse vídeo aí tava querendo novidades mesmo cara algo novo aí inédito vocês vão se surpreender que tem muitas novidades eu vou revelar aquele algo a mais aí que eu falei para vocês que viria na atualização então o vídeo galera tá muito top vai ser um vídeo mais rápido né reagindo aí as novidades aqui do World World Truck bom pessoal finalmente a dynamic games postou em seu canal oficial esse vídeo aqui né aonde mostrou muitas novidades é um vídeo curto pequeno porém é muito assim é com muitas informações é com muitas novidades aqui do jogo basicamente tudo que teremos na próxima atualização aí então arrebenta no seu joinha comenta aqui embaixo o que que você mais gostou mais curtiu das novidades que vão passar aqui ó lembrando que vai ser muitas aí eu vou fazer o seguinte eu vou voltar aqui o vídeo do começo e vocês vão eu vou tá assistindo com vocês aí e reagindo beleza bom para começar galera a primeira novidade vai ser a opção de descer do caminhão andar livremente pelo mapa olha só já vai ter o modo personagem como vocês podem tá vendo o caminhoneiro ali se despedindo da família a família é na calçada é na calçada né enfim o cara vai acenar assim com a mão ó cara sensacional vamos voltar aqui do começo vocês vão entender melhor que a gente vai assistir ó play olha aí ó ó ó em breve tá passando para vocês ali também digamos assim o a legenda né em breve olha só ó tá vendo só o cara acena o cara com a mão para a família enfim top ó máquinas trabalhando que isso aí vai ser toda a parte de ambiente né o ambiente que do jogo vai ter aí as animações de maquinário trabalhando enfim olha aí ó até parece um frame simulator né legal ó pedestres nas ruas também estão tá vendo pedestres caminhando aí por todo o mapa do jogo né fora os pedestres também fora também os trabalhadores na praia que a região de praia enfim aí também galera vamos ter os animais ó os animais aí com animações você pegar uma região de fazenda uma região é por exemplo lado é transamazônica vai ter todos os animais aí que vão poder até e interagir com o modo personagem por exemplo o cachorro aqui ó ele acaba interagindo com o personagem isso tudo isso tá espalhado por todo o mapa beleza ó agora galera novidade que eu falei o algo a mais ó sim ela vamos ter um novo tráfego de veículos adicionado aqui no jogo lembrando que esse novo tráfego de veículos ele vai vir com uma nova inteligência para não acontecer mais é bugs tá olha aí ó para não acontecer mais os bugs e também para eles ter uma fluidez melhor e lembrando que vai vir novos carros novos veículos também nesse tráfego ó um novo reboque olha é uma nova um novo reboque muito top cara gostei bastante ó show de bola rodotrem caçamba a opção de sair do caminhão que vocês já sabem que vai ter você pode sair do caminhão interagir com os animais e muito mais por vir então vocês podem ver que a dinâmica colocou a mensagem ali ó eu repeti aqui o vídeo galera repetir é isso aí cara o que eu mais gostei foi essa parte aqui do começo olha o caminhão internacional é claro é bonito mas não é ele calma aí que vai chegar nela a parte do caminhoneiro se despedindo da família isso aqui ó mano isso aqui é sensacional galera imagina só você poder descer do caminhão ter o modo personagem mesmo interagir com as pessoas e os pedestres passando na rua sua família saindo de casa você tá passando na rodovia de repente você vê um tratou trabalhando um maquinário você chegando numa empresa você vê os pedestres passando assim na calçada ou na região de praia você vê o pessoal passando na praia cara é algo sensacional lembrando tudo isso vai estar espalhado por todo o mapa do jogo beleza os animais por exemplo é claro se você for numa região de fazenda uma região que tiver estrada de terra mata vai ter mais animais mas também vai estar espalhado por todo o mapa você vai poder interagir aí com os animais os cachorros dependendo das casas aqui do jogo vai ter os cachorros lá para você vai poder também interagir nos pátios de postos enfim galera vai ser ao inédito muito top não vai ser mais um mapa vazio né vai ter pessoas animais para poder aí interagir deixa eu pausar aqui o vídeo na parte que eu quero falar para vocês ó ó o tráfego de veículos vai mudar ele vai mudar para melhor obviamente e vai trazer galera novos veículos vamos ter que novos veículos adicionados né eu queria mostrar até para vocês quais veículos que são mas por enquanto não pode né o emerson ele não deixou enfim vocês vão gostar bastante cara vão ser novos carros aí caminhonetes adicionadas e o além de adicionar novos carros não basta só adicionar novos carros tem que fazer o que melhorar eles né tirando aí digamos assim aquele bug né que os carros ficavam se colidindo batendo enfim era algo totalmente é estranho né incomodava agora eles vão estar melhorando o tráfego adicionando novos veículos para dar um visual novo diferente então isso aí vai ser aquela novidade aquele algo a mais que eu não falei para vocês que eu não podia revelar agora finalmente eu posso ó então opção de sair do caminhão novo tráfego de veículos é digamos assim novos detalhes aí é aqui pessoal tem um detalhe que novos chavãs para os interiores eu não entendi muito bem o que que é não mas enfim esse eu gostei nova carroceria adicionado new trailer né que a nova carroceria adicionada gostei bastante top demais carroceria show de bola e a opção de sair do caminhão que algo sensacional você vai poder sair do caminhão andar livremente pelo mapa interagir com os animais interagir com as pessoas nas ruas enfim cara muito top mesmo as novidades aqui do outro aqui como eu falei galera é um vídeo mais curto é um vídeo mais rápido porém com muitas novidades então vocês podem estar vendo aí que realmente atualização tá demorando todo mundo tá realmente cobrando insistindo bastante que a gente pô lança logo tal mas como vocês viram galera são muitas as novidades então o emerson quer trazer tudo isso na próxima versão quer fazer aí uma mega atualização por isso que tá demorando como eu falei tá demorando sim porém vai valer muito a pena esperar cara porque realmente não vai ser uma atualização fraca né vai ser uma atualização fortíssima aí com muitas novidades adicionadas de uma só vez lembrando que nas próximas aí a gente vai ter a remasterização do jogo que vai ter um gráfico um visual mais bonito né a parte de gráfico ambiente vai ser mudada vai ser melhorada e vamos ter ainda muito mais novidades opção de sujar o caminhão né novas cidades novos reboques novos caminhões enfim vai ter muito mais ainda novidades adicionadas aqui no outro então tá gostando curtindo deixa seu joinha lembrando que no canal vocês conferem o conteúdo mais top em seguida né que sai as novidades aí então é só ficar ligadinho né deixando aí é claro seu joinha comenta aqui embaixo das novidades mostradas aqui no vídeo o que que você mais gostou que que você mais curtiu cara realmente eu curti muito pessoal foram duas primeiro a opção ali que eu vi o personagem aqui do personagem é o motorista mesmo ali acenando para família enfim aquela interação realmente algo é muito realista e algo inédito e o segundo lugar é claro né pessoal foi os pedestres aí né porque realmente você jogando pelo mapa do jogo você tendo ali né um pedestre umas pessoas dá uma interação melhor né você não se sente sozinho jogando no jogo você vê pessoas ali você realmente vê um ambiente mais cheio então realmente ficou show de bola cara então pessoal basicamente é isso deixa seu joinha seu comentário e tamo junto até o próximo vídeo fica ligado tem mais isso aqui no canal e tchau E aí 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 E aí